A dengue é um dos principais problemas de saúde pública no mundo. A Organização Mundial da Saúde estima que entre 50 e 100 milhões de pessoas se infectem anualmente em mais de 100 países de todos os continentes, exceto a Europa. Cerca de 550 mil doentes necessitam de hospitalização e 20 mil morrem em consequência da dengue. No Brasil, as condições socioambientais favoráveis à expansão do Aedes a Egipte possibilitaram o avanço da doença desde sua reintrodução, em 1976. Essa reintrodução não conseguiu ser controlada com os métodos tradicionais. Por isso, o controle proposto pelo Programa Nacional de Controle da Dengue trouxe mudanças efetivas em relação aos modelos anteriores. E hoje, o controle da transmissão do vírus da dengue se dá essencialmente no âmbito coletivo e exige o esforço de toda a sociedade. Para entendermos a importância deste assunto, apresentamos algumas informações do Ministério da Saúde. A Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde registrou no período de janeiro a março de 2008 120.413 casos de dengue clássica, 647 casos de febre hemorrágica da dengue e a ocorrência de 48 óbitos. Ao compararmos com o ano de 2006, observamos um aumento de 136.488 casos de dengue no país, sendo o mês de março aquele com o maior número de notificações no período. O curso oferecido pelo Portal Educação apresenta o histórico da dengue, o diagnóstico clínico e laboratorial, preparando você para assumir um papel sólido na educação e saúde. Esse curso é para você que busca atualização profissional e o tão desejado destaque no mercado de trabalho. Por isso, não perca essa grande oportunidade e inscreva-se agora mesmo. Acesse o site www.portaleducação.com.br Acesse o site www.portaleducação.com.br Acesse o site www.portaleducação.com.br Acesse o site www.portaleducação.com.br